Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou te ensinar como fazer um brownie de toddy sensacional. Acompanha aí o passo a passo dessa receita, deixa like no vídeo, é importante. Olha como que ficou o resultado final desse meu brownie de toddy. Super craquelado e bem cremoso. Confere aí o passo a passo dessa receita. Os itens para a receita desse brownie de toddy não é muito complicado, hein? São duas xícaras de toddy. Você também vai precisar de quatro ovos, cinco colheres de manteiga ou margarina. Uma xícara de açúcar, se você tiver na dieta, vai colocar meia xícara. Eu vou usar esse açúcar aqui, ó, o demamara. Eu acho que é esse nome aí. Se tiver açúcar cristal também não tem problema. E uma xícara de farinha de trigo sem fermento, é muito importante. Vamos agora misturar todo aí esses ingredientes e ter o melhor brownie de toddy. Deixa seu like, é importante. E se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, beleza? Modo de preparo. Eu vou acrescentar primeiro os ovos. Você, antes de colocar os ovos, pode fazer o teste. Colocar eles dentro de uma vasilha com água. O que boiar é porque tá estragado, beleza? Vou acrescentar meia xícara de açúcar. Você pode colocar uma xícara completa. Vai ficar ao seu gosto, tá? Mas eu prefiro meia xícara. Agora eu vou misturar bem os ovos com o açúcar. Ele vai ficar tipo um creme. Você vai ver. Misturei bem. Agora vou acrescentar a margarina. Você pode acrescentar a manteiga também, sem problema. E vou continuar dando uma misturada. Vou começar a acrescentar agora o toddy. Uma xícara. Vou botar duas xícaras. Ops! Bem farta. Deixa seu like nesse vídeo. É importante. E também se inscreve no canal, hein? Beleza? Vou continuar misturando agora. Mexi bastante pra ficar a massa, como você tá vendo, bem homogênea. A manteiga ou a margarina, você tem que estar na temperatura ambiente com ela ou derreter no micro-ondas. Porque se ela estiver recém tirada da geladeira, vai ficar muito empolada a massa e você vai ficar difícil de desfazer. Quer usar batedeira, tranquilo, só você pegar e fazer com batedeira, eu tô fazendo sem batedeira. É mais prático e também quem não tem batedeira vai conseguir fazer tranquilo. Só acompanhar esse passo a passo. O forno, lembrando, já tá pré-aquecendo em 180 graus. Ela fica um pouco consistente e também, ó, grossa. Tá vendo? Mexe, mistura tudo, vai ficar bem homogêneo e depois você vai ver como vai ficar o resultado final. Misturei todos os ingredientes. Olha como a massa ficou homogênea. Essa massa vai ficar craqueladinha. Espero eu, hein? Resultado. E é importante você deixar 30 minutos, depois abrir e verificar se já tá pronto aí o seu brownie. Lembrando pra você, ele fica molhadinho no meio e por cima ele fica todo crocante, craquelado. Você vai ver o resultado. Já tô com a minha forma, ó, untada. Margarina e toddy eu untei. Resultado, acabei de tirar do forno. Vai começar a ficar todo craquelado quando ele esfriar. Quando eu aperto com o garfo, já dá pra sentir que ficou crocante essa parte aqui de cima. E quando seca, ele fica frio. Vai ficar todo craquelado. Como ficou o brownie todo craquelado. Eu não te falei que ia ficar craquelado. É só você mexer bastante. Deixar a massa bem homogênea. Ficou 40 minutos no meu forno, tá? Depois de meia hora, eu aumentei a temperatura pra 200 graus. Vou desenformar agora e vamos ver como é que ficou esse resultado, né? Como que ficou craquelado. É assim, ó, fofinho que ele fica e cremoso. Hum, resultado ficou excelente. Vale muito a pena você fazer essa receita de brownie com toddy. E depois correr aqui no canal comentar. Olha o resultado desse brownie. Ficou incrível. Todo craqueladinho. Vai ser super fácil de você fazer na sua casa. Ei, calma aí, gente. Deixa eu terminar esse vídeo. Esse foi o resultado final desse brownie de toddy. Você vai fazer na sua casa. É simples e fácil e ficou muito gostoso. A galera aqui em casa já tá querendo detonar antes de eu terminar de finalizar o vídeo pra você. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho. Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Compartilha o vídeo com seu amigo. Faz maratona no canal. Confere outros vídeos de receitas que tem aqui que eu garanto que você vai curtir muito. Eu vou ficando por aqui. Hum, com essa maravilha crocante, craquelado e macio. Vale a pena você experimentar aí na sua casa. Bom demais. Tchau. 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 Tchau.